Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça equipara a informante confidencial a notícia crime anônima e valida a quebra de sigilo em investigação de tráfico. A decisão ocorreu por unanimidade e os ministros entenderam que em razão da natureza executória é da competência do juízo estatal a ação de despejo por falta de pagamento, mesmo quando existir compromisso arbitral firmado entre as partes. No caso analisado, um shopping ajuizou uma ação de despejo por falta de pagamento contra uma empresa locatária. Além de parar de pagar, a empresa teria abandonado o imóvel locado em junho de 2010, acumulando uma dívida de R$ 182 mil. O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a sentença que declarou o contrato de locação rescindido e afastou a competência do juízo arbitral sob o fundamento de que por estar resolvido o contrato de pleno direito em razão do abandono do imóvel teria sido superada a necessidade de apresentação do objeto do litígio ao árbitro, estando exaurido seu conteúdo. Ao STJ, a locatária sustentou que as partes celebraram expressamente o compromisso de submeter ao juízo arbitral todos os litígios decorrentes do contrato, renunciando ao direito de recorrer ao Poder Judiciário. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, reconheceu que a jurisprudência do STJ admite que, por acordo de vontades, as partes podem submeter aos árbitros a solução de determinadas questões. No entanto, o ministro destacou que nos processos de execução forçada, o judiciário não pode ser excluído da apreciação, porque os árbitros não têm poder para a prática de atos executivos. Com esse entendimento, o relator também negou o provimento ao recurso especial da locatária, mas por fundamento diferente do Tribunal Paulista, reconhecendo a competência exclusiva do judiciário para apreciar a ação de despejo em razão da natureza executória da pretensão.